Bom dia, hoje é sexta-feira com poesia e o poema de hoje é em homenagem aos professores e professoras que incansavelmente neste isolamento social vem contribuindo para que os seus alunos e as suas alunas não percam o ritmo de aprendizagem. Professor e professora, em tempo de pandemia refaz seu planejamento, ensina com maestria, não perde o entusiasmo da aula com alegria profissão que me orgulha, de futuro promissor, ela muda uma vida, tem poder transformador que a nossa sociedade reconheça o seu valor, esse poema é de minha autoria Eu estou na campanha Aplauda um Professor Me segue lá no Instagram, arroba escritora Fatima Teles e no Youtube Fatima Teles Se inscreve lá e me segue. Bom final de semana! Tchau, tchau!